Tristeza e comoção na chegada dos corpos dos estudantes paraenses em Belém. Eles perderam a vida num acidente com um ônibus no estado do Paraná na última segunda-feira. O avião da Força Aérea Brasileira com os corpos dos universitários paraenses pousou na base aérea em Belém por volta das 2h30 da tarde de ontem. A notícia mobilizou imprensa local, equipes da aeronáutica, defesa civil, cruz vermelha, ambulâncias, médicos e psicólogos que foram para prestar apoio aos familiares das vítimas. Estamos aqui para acompanhar esse recebimento, então apenas para que saibam que vai ser difícil, porque não veio só um, veio vários, mas no recebimento realmente do caixão, ali vai ser apenas uma pessoa. Na aeronave, além dos corpos, os pertences das vítimas. Para os familiares, muita comoção na retirada dos caixões. O velório das vítimas acontece de forma separada por decisão das próprias famílias. Dos 42 feridos, 27 já tiveram alta médica do hospital e estão alojados em hotéis no Paraná, custeados pela agência Fantasy. Todo o nosso compromisso, tudo o que nós nos propusemos a fazer para auxiliá-los, para estar presente nesse momento, nós estamos cumprindo, mas esse é um momento muito doloroso das famílias. Como vocês sabem, todos optaram em fazer os velórios de forma individual. Então, aguardar realmente a chegada e nós estamos com uma equipe toda pronta, toda a postos. Essa equipe foi orientada e está sendo direcionada, inclusive, para atendimento em cada um dos locais que as famílias indicaram como velório. Dos 10 corpos, 3 são dos universitários da Universidade Federal Rural da Amazônia, Ufra. Leonardo Lopes Couto, Civaldo José Barros e Wilson Lozeno. É uma tragédia, né? É uma tragédia. São jovens que foram, viajaram para adquirir mais conhecimento, né? Para trazer conhecimento para o nosso estado, né? E acontece uma tragédia dessa. Os estudantes iriam para um congresso brasileiro de computação na última segunda-feira, no Paraná. Ao atingir um caminhão, o ônibus que levava os 52 ocupantes caiu numa ribanceira. Os velórios das vítimas acontecem durante todo o dia de hoje. E a Arquidiocese de Belém divulgou nota de pesar pelo falecimento dos estudantes paraenses e realizará no próximo domingo, dia 22, às 7 da noite, na Catedral de Belém, missa de sétimo dia em sufragio aos estudantes falecidos. A Arquidiocese de Belém, Missa de Belém, Missa de Belém, Missa de Belém.